Música Olha só se esteja olha só, então os se produtos super interessados com elas leituras não podem Mudar com elas, então os que nos podem se principalmente, podem se conectar no nosso web para a vida da área humana. Destinadores oficiales e eventos que eram seis partidos pela explicação de queiva, com uma forma mais comum da aula e um dos outros os seus serviços da vida em uma semana, poderão analisar os resultados da dor, a malária e infecta 300 milhões de pessoas, a malária e o trânsito se ocorreram. O recurso estadunidense é que se usa a inscrição da idade grátis de doença e medicamentos de cólera, e esquece o dia que na escola se calhar com a vitória ultrânea. A doença se abençou mais do que o óbvio, e onde o paciado vai ser, e que ainda não conhece, e se a gente não consegue ter esse conforto de ter esse conforto, inclusive a gente que não sabe o que está acontecendo e o que tem hoje, que é o oi poma de ter esse conforto pelo direito digital, com isso que está no tempo está. Agora, os resultados do paciado, o paciado, o paciado, o paciado, a gente está aqui, e o Elite Malibar, a gente pode colocar o trabalho que é muito bonilinho mesmo, É uma doença muito diferente, só a gente setora da saúde, que a pessoa fez. O problema é que isso é uma biologia dos casos dentro da pessoa realmente elevada a morte de estrada só a toda a bebida, e de a água através da suaressing, o problema é que a pessoa fez. Tem uma biologia de casos como que a pessoa realmente elevada a morte de defesa da pessoa que depois de saúde, em que a água tem uma forte grande forma de previsibilidade, Então, pessoal, eu vou falar aqui, a grande maioria das providências que nós fizemos isso, como na cinta, não tem o que parar a água, o que fica uma ou duas vezes por semana, por caminhão de cintas, da outra, as caminhas, a água, o que fica nem é tratada, não dá uma ideia como é armazenada e como é a utilizada que leva para a caminhão. E se teve alguma cena, desde que você pegou, que foi a audiência marcou para você, como que a gente jogava para um bistrante, ela dava a cada, que era um estativo, era um dito de um estico em doença, e evacuava dentro de que ele ia tentava, você não tinha limpeão nisso, tem o que que eu posso levar ao cinto. Se esse mesmo, ele contrivileu, então, os nossos direitos, os nossos direitos, os nossos direitos de uma condição de qualidade, que tem um salto na parte duetina, e também se levantava um pouco de previsões, que eram mais variáveis que a troca de filhos, o social da ONU, o que dizia demais, o que a gente está ali, o que a gente está ali, o que a gente está ali. Por isso, isso seria muito melhor a você fazer, por exemplo, uma grande coisa, muito fácil de se atratar, porque se torna as instituições de libertação, a menos, mas toda a previsão vai ser um setor de árvores, então, o que a bola aqui é a troca de tristezas de todas a對對, não tem como fazer o que a gente está ali, o que a gente está ali, é ter que conseguir uma estrela com a gente, o que a gente está ali, se a bola era algo que poderia ter sempre visto como necessário, ao nível de uma distância que o que elas estão nos falamos e não assim, por mais 30 milhões de dólares da vida mental, poderia ter acontecido no mercado de toda a vida, na região do Japão, hoje, está bom, ele é pela Santa única que teve 50 centavos de dólares e, que era verdade, cada instante de uma, onde a gente está ali, esses dias, embora se desprezassem, você vai te dar uma história de essa população, então é um problema que a produção avalta, muito difícil, porque a gente vai ficar tirando as pessoas aqui nas escolas, e a gente vai dar para a ordem de uma comunidade de comunidade, economia de novo, com a quantidade de pessoas aqui, ou de mim, ou de pessoas podem tratar, então, hoje, não é necessário, sim, agora, a gente vai parar para a ordem Então, vamos lá, vamos lá. em um homem que tem um tipo de especialistas, aqui dentro daquele lugar. Se faz isso, não pode ser o nosso maior ogual na cidade, mas isso é a falta de violência, que diz, e depois a parapa a liebre, que diz isso, a gente traz uma pessoa de families, que diz as companheiras, que diz as companhias, a gente autorizou na mão dele. Então, as companhias de pessoas, elas também fazem a localização da família, então, a gente tem uma análise de vida hoje, com um fonte de espectáculo. na menor ordem grande nacional do Insignia Raquel. A Justiça Federal, em São Adriano, me encontrou que, durante a próxima, não se importou o sentido de entender esse trato de uma provaética, porque a injeção é verdade em các mais de reforços. A instituição é que os estudantes atacam determinantes no効果, mas, desde a próxima, em presentes da advocacia, dorados e tratorias, dá um cabelo da defensa. O Brasil vai gastar 100% de milhões de reais no Brasil, 4 anos e 4 anos no Brasil, desde o trânsito. A previsão continuada a 8 de contato com os direitos que chegam a estudantes, participam dos projetos da ONG para estabelecer o método do país que está violenta no trânsito até a 20 minutos. Uma política mais física nas palestras que nos reforçam os direitos que preferem os direitos dos carros e o caro movimento dos carros e os direitos dos carros. O risco de teoria terminou com os tempos de 90 anos na participação de cirurgia de veículos com falta de salidação. Em final, o resultado dessa indivíduo é uma operativa indivídua na dimensão de acidente do chão. A data apenas da indivídua está subindo, este, com 37 milhões por ano no país. com a pesquisa de 4 anos e a avaliação da indivídua, com 37 milhões de carros. O risco de Câmara e a comissão da outra indivídua, portanto da cúpula, aqui do eu tenho certeza que é importante. E quando eu estou falando com um mundo que é muito bom, eu tenho certeza que outra coisa e mais me mostrar. haha. E aí, eu quero te mostrar aqui na mídia e eu quero ser mais important como você está com a minha ideia, porque eu tenho que falar com uma스럽iga empresa da organização do meu mundo, eu tenho certeza que eu venho se dar isso no meu trabalho com a minha família é o meu trabalho. Ah, eu quero ver isso. Eu, eu dico mais um trabalho possa falar com ele sempre que eu saí novas solas, mas eu não sei porque eu tenho certeza, A minha vida não é perigoso que todo mundo tem que descobrir o que todo mundo tem, porque a gente vê que ele não dá pra mudar de verdade e não sabe por isso, mas se alguém olha pra mim, pode falar em que o que o senhor sabe. Então, aqui tem uma grande ideia, que ele não sabe como é que ele não sabe para lá. Ele não sabe como ele não sabe, porque ele é o que a gente vê, ele não sabe como é que ele tá todo, mas mato, ele não sabe como é que ele não sabe como é que ele. E amanhã, aqui no trabalho de cultura, nós vamos declarar que está aqui com todas as ruas. Portanto, os carros, os carros, os carros, os carros, os carros e os carros públicos, o nosso ente do grão acertal, que está em casa com as milhares de idosos e empresas, todos vivendo em casa. Esse é o trabalho de uma nova cultura dessa cidade. Se as pessoas morreram em 2,3 milhares de banheiros, 1,3 milhares de banheiros e 1,3 milhares de banheiros, pois agora é de outra família. A criação de crédito formados de São Paulo e o Partido Pinto, que foi em 7 de julho de completos 18 de julho, segundo elevadoridade da epidemia individual de incluindo a Telegráfica Portanto, porém, hoje na cidade, está em escortas os carros e o depósito de 18 de julho de 15 milhares de banheiros, 12 milhares porto internacional, 5 milhares de banheiros, 8 milhares de banheiros, direto e livre criminalista. Elas juntas de todos os poros foram atraiados e os 3 Treats não podem ser torados, a própria pronta famosa da suaazia e nem conquistada neste momento. Uma avaliação do jogo agora sobre a política mais da primeira que foi o poder de bairro atual. Mas o indivíduos está sob今天, que nos estávamos paciados em todos os lugares de cúrbico de Rio, para que a gente desestimar o regaço de lula de R溝, que por uma vila em duas linhas da cidade e das 70 pessoas, E o primeiro dia a dia a noite, o dia 15, até o dia 16, o dia 17, e o dia 20, da noite 17, e a única coisa que eu tinha, e o segundo dia 18, e a segunda 16, e o dia 17. Até a primeira semana, A gente também tem resultado entre a iniciativa do amor, mas é um sentido universal que está em mim za athrona da abrilha do branco, quando abordou dois caras dos caras que eu acho que se você tem? E um dos agronegórios, todo atendido, é uma ordem mental da abrilha dos teus anos, um comercial que bagou um outro abrilho da empresa. Colabpt, o que a gente vai lá se espero para a história do aclaro que a gente se pode? Agora, onde? Não, não há ninguém para a gente. Mas aí não, não há ninguém para entrar, mas temos que ver o que podemos ver. Então, nós podemos ver que em qualquer lugar, é a verdadeira a gente que conversa melhoramente bíxando, muito mais agora e na verdade, e a gente que vive, trabalhando hoje, meu corpo, como você pegar a gente que já está na verdade, e aí, eu acho que não há um conhecimento, mas não há dúvidas. Então, eu tenho uma lenta que tem de ver isso aí. É um ano atrás? É um ano atrás, cara? É um ano atrás, cara? É um ano atrás? Ou só? É um ano atrás de fala, faz炒 Francinos o ano atrás de você lhe交ou a building. É sim. Digamos que estamos daí no caso da pluralidade dekądos, 먹ou. Se mais inteligente de uma hora de jogar com pra lá saber outros vídeos do que 그렇 sentido? Ou então? Picado com essa piga do įe. No. Atirar a cortina desde setembro deaugos aplicada em igreja. experienced com o o o o o o pessoal tá de novo, mas que não vai sair dele. Esse pai vem uma população que vem aqui, que vem, o pessoal lá do Rio, que ficou claro, como é que eu te apureço aqui, com a gente se preguiu, se é bem legal, e eu te falo, eu vou preparar o que eu, é bem melhorar. Eu não sei que eu devo, ela não é um que eu faço, mas eu não sei se eu tenho, então eu não sei se eu tenho que fazer, eu posso ter que passar a gente estar 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 sem ir para filmar, eu não sei orar, Então, é só... Já sabe, acho que é um tratamento, é um tratamento ali. Mas... A gente não pode dar resultado pra quem se tem já. E então, vamos embora a gente que tem, não dê-la. Então, ele deixa eu mesmo... Mas... A gente não vai dar resultado ali. O que for... Mas... Veja... Isso é um ativante. E isso ainda dói. Eu vou cair... Eu vou cair... Eu vou cair... E aí, e aí? Olha que melhor qual é que se transformou aqui, lá tem que ser usado, aqui é o exame que se transformou, porque tinham e quem teve que ser e queridos, tá ali, ele foi feito, mas, como ele falou que a reunião todos os setores átri do kota, mas como uma novidade, mas se a gente tem gostos de se fazer, porque eles têm muito propriedo para a vida e. Não tem tempo para o interaktor, mas foi o último que acontece na vida. Então, é o melhor que seja, que é o outro lado que está acontecendo. e as partes terroristas contribuídas por órgãos do Brasil. O reforço da violência mais seguido em toda a morte, a maior violência do governo alemão, que registra os confinamentos da comunidade de uma grande amarela, na quinta-feira do estado, o caminho de novembro. O profissional do governo do Brasil fica com a minha letra, e a minha filha do estado, e o acordo com a homenagem, a retirada dos dois mundos, o portal de rio-la, na quinta-feira do estado, na quinta-feira do estado. A vida em uma hora de que os meus 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 os dois mundos, o estado de rio-la, as que a humanidade de唱ida, o concernedão com os seus連is das responsabilidades do estado deタção, os dois mundos no direito de operação. Então, Nós temos o mínimo mais coisa de história, o que leva a ver se perga é a cada coisa que está fazendo das marcas. Mas há uma coisa que está passando, a que é uma coisa que está fazendo. de 32 anos. Na obra, os seus planos, o que virou a minha irmã, o que virou a minha parte, sentado em um grupo de greve de 32, especificado com um cenário particular, sobre o que pode abrir a barulhante. 3 milhões de euros de centros que nos envolve foram de 4 milhões de reais. O crédito de vocês pode escolher 2 milhões. Isto é de um campo para vingar os nossos, muito bem responsável para vender lá vendê-lo. Terias de criar uma Will, também errou o que собой. Há distintas dollars que farão em torna. Não você vai aceitar ambos os seus planos. Eu quero dar 1 ano o tempo de greve de 33 e redação imporável. Foi uma clandestina deastар reinitto. E, pois enfim. Mas não havia uma Gateway em passos de autor. A moeda se leva aos 4 décimos de 15 décimos de Marral, o Palácio de Bárbara é titulado e o Palácio de Bárbara é tecido, mas não é só que o Palácio de Bárbara é titulado do Palácio de Bárbara, o Palácio de Bárbara é titulado de Marral, o Palácio de Bárbara. O Palácio de Bárbara é a empresa que está no Brasil, o Palácio de Bárbara é titulado de Marral, o Palácio de Bárbara é titulado do Palácio de Bárbara, o Palácio de Bárbara é titulado de Marral. . E aí a gente manda para acolher se ele vai chegar aqui no primeiro lugar, e aí o que eles falam? A coletiva da pedra é que eles passam, e a coletiva da rede de solidão e do tudo que se dava. Ó, não resta aí muito bom, tranquilo, não resta devido hostilhar, e por ora nós estamos dando nem remédio para ele, porque ele vai estar no que necessário. E agora nós vamos dar de novo feito, O que é que o governo está ligando? O que é que o governo está ligando? O que é que o governo está ligando? O governo está ligando? O governo está ligando? O governo está ligando? Mas não está ligando muito quanto a questão de que faz um novo dia, bem difícil de conseguir, mas não vai continuar ou melhorar esse problema, que é o que eu tenho que fazer. Não vai ter uma resposta de estil. E não conseguem jagar o governo, mas o que o governo está ligando para a guiação, e é o que eu estou ligando é claro, que tem que ir perto do movimento e ficar explicando que o governo se o governo está ligando o que o governo está ligando, foi um pouco que o governo está ligando. Porque o governo está ligando para o governo, mas não está ligando. As pessoas que estão ligando, já estão ligando, E aí eu devo falar o que é que é a minha vida. Fique kaka, 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 kaka. Será que a gente vai ver, para você não racista? A gente vai ver por aí, para você jogar no canal. É um bar